Nos teus braços eu quero descansar Olhando irei pra te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Mas eu com a minha vida, meu Pai Tudo que eu preciso está em Ti Feche os olhos, põe a mão sobre o seu coração Eu quero estar na casa do Pai Comer em Tua mesa, meu Pai Tudo que eu sou é para Ti Eu vivo só para Ti Solta a voz igreja, toca o coração de Deus Aleluia, Te adoramos Pai Me amas Teu amor é bem maior Porque eu posso encastar Não quero ser Só apenas o teu cérebro Quero estar na casa do Pai Seu amor é bom Seu amor é bem maior Quero ver a Ti Com o Filho que te ama Tudo que eu quero Ele está dentro de Ti Eu quero descansar Eu quero descansar Correndo irei pra te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Ação da minha vida, meu Pai Tudo que eu preciso está em Ti Eu quero estar na casa do Pai Comer de uma mesa, meu Pai Tudo que eu sou é para Ti Vivo só para Ti Vivo só para Ti Me conheces Sabes tudo o que eu preciso A Ti mesmo te faz Me amas Me amas Seu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Só apenas o teu cérebro Eu quero atrair Meu olhar de amor, Senhor Eu venho a Ti Como o Filho que te ama Tudo que eu quero É história, tudo em Ti, Senhor Nos Teus braços eu Eu quero descansar Correndo irei pra te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Ação da minha vida, meu Pai Tudo que eu preciso está em Ti Eu quero estar na casa do Pai Eu quero estar na casa do Pai Comer de uma mesa, meu Pai Tudo que eu sou é para Ti Vivo só para Ti Aleluia Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Te adoramos Bendito é o Seu nome Aleluia Tu és a minha herança, meu Pai Ação da minha vida, meu Pai Tudo que eu preciso está em Ti Eu quero estar na casa do Pai Eu quero estar na casa do Pai Comer de uma mesa, meu Pai Tudo que eu sou é para Ti Tu és a minha herança, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Ação da minha vida, meu Pai Tudo que eu preciso está em Ti Eu quero estar na casa do Pai Comer de uma mesa, meu Pai Tudo que eu sou é para Ti Eu quero estar na casa do Pai Amém 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 Legenda Adriana Zanotto